A secretária-geral de Arnão, Clementina Bomba, faz um balanço positivo dos seis dias da campanha eleitoral nos sete distritos da província da Zambésia, onde visitou. Distritos da província da Zambésia, onde a Clementina Bomba visitou, foi possível constatarem o calor dos membros e simpatizantes. Onde pude visitar o distrito de Climano, Alto Molocue, Namacura, Milange, Molevala, Mucuba e Micuadala. Portanto, são estes distritos que foram visitados e o balanço que eu faço da visita a estes sete distritos é um balanço positivo, porque por todos eles nós recebemos o calor dos membros, dos simpatizantes e da população em geral. Em todos estes distritos foi possível realizar comícios bastante concorridos. A mensagem que trazia foi acatada e a vivacidade em si mostra claramente que Arnão está saudável aqui na província da Zambésia e a partir dessa vivacidade, dessa recepção calorosa, nós esperamos que os resultados nestas eleições não serão diferentes dos anteriores. Nós teremos bons resultados. Aqui na Zambésia, Arnão continua forte. O presidente Ussuf Momad, que é o nosso candidato, também está sendo bem aceito, bem acarinhado na província da Zambésia. Bomba, afirmou que a campanha eleitoral está a decorrer de forma ordeira e pacífica. Felizmente, até aqui a campanha está a decorrer de forma ordeira e pacífica. Esperamos nós que termine assim, que cada moçambicano, cada zambésiano, possa contribuir para que a campanha eleitoral decorra na normalidade. O presidente Ussuf Momad está bem, de saúde, goza de boa saúde. Ele encontra-se fora do país, é missão de serviço, uma missão benéfica para o partido e dentro de dias ele estará aqui no nosso país, irá se juntar a nós e fará a sua campanha como tem feito sempre. A secretária-geral da Arnão fez saber que os potenciais eleitores, ao nível dos distritos, estão a catar as mensagens. A secretária-geral da Arnão fez saber que os potenciais eleitores, ao nível dos distritos, estão a catar as mensagens. A secretária-geral da Arnão fez saber que os potenciais eleitores, ao nível dos distritos, estão a catar as mensagens.